Música Quase todo pescador Música E aí rapaziada, temos um parceiro novo aí, ó, o tal Vitor, aí ó, todo mundo aí, vamos fazer uma pescaria chonada hoje, ver se tem uns peixe bão aqui na barragem aqui, ó. Música Mostra aí o cara aí, ó, só doido, velho. Música 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 O lugar esse aí chonada, o carro fica ali ó, vamos entrar nessa akiçassa aí ó, caminhada, O que é aquilo ali na árvore branco? É a marcação. É? É, mas deixa eu marcar, mas vem que parque. Olha, vai. Não. Que foi criado dentro do bar. Correu o bicho aí, ó. É, Luan. Aê, Luan Xavier. Estamos aqui no lugarzinho que você falou, hein, meu querido. Vamos ver se nós achamos aqui saça aí pra pegar um peixe no lugar. É, é bruto, hein. Ê, Luan, você é bicho feio. Um abração pra você, Luan, sua turma. Fartou o C aqui pra guiar a nó, hein. Mas não vai achar esse trem. Vamos embora. Olha que saça que nó entrou aqui, hein. Puta, vamos embora. Olha que lugar bonito, gurizada. Olha. Hoje eu pego um tucunaré, hein. Olha o rapaziada aí. Aê, gurizada. Quem falou que eu não pego o bicho aí, meu? Aê, vitelo. Aê, o bicho aqui, vitelo. Uhul. Olha a chuva que tá vindo aí, gurizada. Olha. Fechou o tempo legal aqui. Acabou de sair esse tucunaré. Nossa, fiquei feliz, hein. Vai dar. Eu vou mostrar melhor ele pra vocês aí. Mas vai vir uma chuva foda aqui. Eu vou mostrar o tempo pra vocês como tá. Peguei uma piranha e esse tucunarezão agora. Olha que coisa linda, gurizada. Eita, trem que pula. Vou mostrar melhor pra vocês. Olha o tempo que fechou aqui, ó. Vocês viram a hora que a gente chegou, tava sol. Olha aí como que tá. Olha o danado, olha o danado aí, ó. E é grande, hein, gente. Olha o louco, mano. Quase um quilo. Camarão bonito, aí, ó. Três quilos, gente. O danado. Olha aí, o danado. Pena que tá vindo vento. Olha que chuva, gurizada, que tá vindo aí, ó. Olha, tá parecendo um marzão. Parece que a gente tá lá no litoral. Pensa no cara que tá feliz, gurizada. E aí, ó. Demorou, mas saiu, ó. Tá aqui o dourador. Tucunare dourado, olha o sérgio. Olha que coisa linda. Agora é sérgio. E aí, rapaziada, olha o Vitor aí, ó. Olha que linda a palharinha. Vamos mostrar aí de lado aqui. Olha que coisa linda. Aí, Vitor. Tamo junto, moleque. E aí, ó. Olha que tempo que tá aqui, gurizada. Coisa linda de a palharinha. Vamos tirar ele aí. Pensa numa chuva que tá, mas tá aqui o vitelo. Camarão bonito. Maium é dois, hein. Essa pescarinha promete, hein. Maium bonitão aqui, ó. Aí, ó. Dois. Já tá aqui o picoá, ó. Doito cunaré, uma palharinha. Só a chuva que tá duro pra gravar, gurizada. Tá no celular. Perigoso pra estragar. Fala aí, meus amigos. Onde eu tô aqui, gurizada? Pensa num lugar gostoso que eu tô aqui agora. Tá difícil de mostrar pra vocês. Tá chovendo muito. Mas tá aí, ó. Que coisa linda. Olha que lindo o tucunaré. Ó. Foi dois. Vou pegar o outro pra vocês terem vendo aqui também. Dois lindos. Abra a boca já. Olha que coisa linda. Dois tucunaré. Camarão bonito. Tá aí, município. Tem uma palharinha também que o meu amigo Vitor pegou aqui. Quero mandar um abração. Aí, Zé. Aí, Gleides. Aí, Anderson, meu amigo. Tamo junto. Ô, Clóvis. Guerreiro. Quero mandar um abraço também pro João. Aí, João. Tá aqui o bicho, ó. Obrigado pela força aí. Vocês tudo que acompanharam eu aí. O Elton. Ô, Elton. Tamo junto. Vai fazer a pescaria aí em Perdeneiras, hein, Elton. Quero mandar um abração pro Elton aí, ó. Que pesca com o filho dele. O canalzinho dele aí, gurizada. Eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo aí. Peixe na linha. Tamo junto. Tamo junto, Elton. Um abração pro seu. Tô emocionado pra caramba. Desculpa aí se eu esquecer alguém, gurizada. Mas, ó. Olha que coisa linda de Tucunaré. Eu não consegui filmar o ataque. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Como vocês podem ver, eu tô aqui, ó. Vou até mostrar o lugar que eu tô pra vocês verem. Deixa eu limpar a mão aqui. Tá duro de lidar com o celular. Mas, ó. Que lugar gostoso. Olha aí a balsona passando aí, ó. Eu tô coloquei o celular debaixo de uma cratera que tem aí, ó. Como vocês podem ver. Pra não pegar a água. Mas tá aí, ó. Vamos ver se eu filmo uma pescaria top pra vocês, ó. Tamo junto. Já não importa mais. Vamos ver se parar a chuva. Vou mostrar aí. As tacadas, as fisgadas. Pra você que tá legal aqui. Tem Tucunaré mesmo, hein. Hoje eu vi. Peguei na isca brava, hein, gurizada. Tamo junto mesmo. Tô muito feliz. Tenha dancinha, hein, João. É, chornado. Briga mesmo. Vamos brigar gostoso. Deixa brigar. Olha lá a bitela. Parou a chuva, gurizada. Aí, ó. Olha o discão. Olha o discão. Nossa, é os homens. É, meus amigos. Vim aqui pra falar uma coisa séria pra vocês. Infelizmente, nós estávamos pescando ali. Nós não sabia que estava pra cima da barragem. Nós não... Falta de comunicação. É, mil metros da barragem, como o tenente está falando aqui pra gente. E aconteceu um desacerto, né. Fomos lá, eles abordaram. Estão fazendo o papel deles. E vão cumprir com a linha. Então, é pra deixar bem claro pra vocês aí que for vir pra essa região aqui de Iacanga, né. Bitinga, que nós estamos aqui. Tomar cuidado, que agora, né. Vamos responder aí. Vamos perante a lei. Tá aí, ó. Foram buscar nós. E é isso aí. Então, João, vamos ver o que vai dar, né. Volto a falar aí com vocês aí. Toma cuidado aí quem for vir pescar pra esses lados. Não aconselho vir, não. Não é proibido mesmo aí, ó. Quem vir vai ter que arcar com as consequências aí, ó. Toma aí, vamos responder lá. Um abraço. É, ô. É. Agora é assim. Não é assim, não. É assim, ó. Já era pescaria, sabadão. Tudo. Tudo. É, meus amigos. Não deu pra nós, ó. Duvido aí vocês ver a viatura ali, ó. Não adiantou. O rapaz fez a parte dele, né. Vai ter que deslocar lá pra Araraquara. Não sei quando. Vai armar uma audiência aí, né. Vai lá pra Araraquara. Pra prender os mulinetes. Eles foram bons com a gente ainda. Deixou as carretilhas. O cara foi show de bola. Mas tão fazendo a própria arte deles, né. Pegaram nós. E vai ter que... Como eu falei lá, tô até nervoso. Lá em Araraquara. Ver lá o que vai fazer. Pagar as multas. E tamo aí. Pescaria não vai acabar, né. Vai pescar sempre mesmo, mas... Lugar... Lugar que pode pescar, né. E tava no lugar proibido, gurizada. Tamo aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tá dando... O sogro do... Vitor tá dando os nomes ali dele agora. Aí a gente vai pra casa. Beleza? Os peixes foram apreendidos. Tamo sem peixe. E vai ser doado pra uma... Instituição... Beneficiente, que ele falou, né. Pra gente... Pra gente... Alguma associação lá que eles faz comida. Aí, ó. Tá ouvindo... Vitor aí. E vamos nessa. Falou, gurizada. Tamo junto. Tchau.